Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo de volta, bem-vindo a mais uma Classe dos Professores. E estamos iniciando nessa semana mais uma lição maravilhosa, que tem um tema que pessoalmente para mim é um tema muito importante, que é o tema Descanso em Cristo. Então, para iniciarmos, eu gostaria de, antes de tudo, pedir para você se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul, ativar o sininho das notificações e compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Assim, você estará nos ajudando a pregar o Evangelho de Cristo mais rápido. Deixa também o seu like aqui no vídeo e nós gostaríamos de conhecer você melhor. Então, a gente está pedindo para vocês tirarem uma foto sua, assistindo a Classe dos Professores, postar no seu canal do Instagram e marcar o canal do Instagram da nossa igreja, que é o Adventistas Lago Sul também. Nós queremos te conhecer e queremos compartilhar as fotos que vocês vão postar, nos acompanhando aí na internet. Para iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados desse trimestre. Nós temos aqui o nosso querido Pastor Samuel, seja muito bem-vindo, Pastor. Prazer, obrigado. Ele é pastor também, membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Temos o Gilson, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado. Ele também é membro da Igreja do Lago Sul e nós temos hoje o Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco. O Dalmo também é nosso irmão aqui, membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para iniciarmos, eu gostaria de pedir para o Dalmo fazer uma oração para nós. Oremos. Bom, Deus, Deus e grandioso Pai, somos gratos, Senhor, por mais um trimestre que se inicia. Obrigado por esse tema tão importante em um momento tão difícil da humanidade. Esteja com cada um que venha encontrar com essa mensagem, que o Senhor possa estar habitando em nossos corações, conduzindo essa lição. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, nós gostaríamos de mandar um abraço para alguns amigos que estão sempre nos acompanhando aqui na classe dos professores. E o nosso abraço de hoje vai para o Everton e para o Arley. Eles são avô e neto e são frequentadores da Igreja de Vila Nova. São nossos irmãos adventistas aqui de dentro do DF. Nós gostaríamos também de mandar um abraço para Maria Elizabeth Weber, que sempre está nos acompanhando e sempre está comentando embaixo aqui dos nossos vídeos. A Luísa Manuela Vieira Tavares, que está nos acompanhando da província de Oxacate, na Namíbia. Nós ficamos muito felizes com o seu feedback e com os seus comentários. E o nosso irmão Pé na Estrada, que está de qualquer lugar do Brasil, ele está sempre nos acompanhando e sempre deixando comentários. Você é muito especial para nós e saiba que nós estamos sempre orando por cada um de vocês. Bom, a lição desta semana tem como título, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. E ela fala justamente do fato de vivermos em uma sociedade cada vez mais acelerada. E por mais que nós tenhamos carros cada vez mais rápidos, uma internet cada vez mais rápida, telefones cada vez mais modernos, simplesmente parece que a gente nunca tem tempo para fazer nada. Parece que por mais que nós compramos tarefas, as tarefas sempre se acumulam, sempre tem mais o que fazer. E nós vemos também nessa lição a necessidade que nós temos de Cristo, porque só Ele pode trazer o descanso que nós realmente precisamos. Então, pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. A gente vê que no Gênesis, Deus criou já um dia de descanso, né? Só que assim, nós sabemos que Deus não se cansa e que o Éden, sendo um lugar perfeito, Adão e Eva provavelmente também não se cansavam. Então, assim, levando em consideração que Deus não se cansa e Adão e Eva não se cansavam, por que que Deus fez questão de, na criação ainda, fazer e separar um dia de descanso? É interessante, Jéssica, essa pergunta, até porque a gente está construindo a compreensão do sábado e talvez esse seja um importante ponto de partida, porque tem muita gente que conhece superficialmente ou está tendo contato com o sábado e pode ter a impressão, e mesmo aqueles que já conhecem há um tempo, mas não pararam para pensar nisso, podem ter a impressão que o sábado é um dia de você parar de fazer as coisas. Então, dentro do que você me perguntou, Adão e Eva, eles não tinham feito quase nada, eles tiveram pouquíssimo tempo e já receberam o sábado. Se o sábado fosse um dia para deixar de fazer as coisas de ociosidade, não faria sentido. Então, essa sua pergunta já indica que Cristo tinha objetivos para o sábado, para coisas que eles viessem a fazer, porque senão não faria sentido algum, uma interrupção, aí depois de poucas horas, para que houvesse uma inatividade. Então, a pergunta que você colocou, ela nos leva a outra pergunta. Se o sábado não é para ociosidade, se ele não tem apenas uma função de interrupção do trabalho, embora hoje nós tenhamos uma estrutura física muito mais desgastada do que Adão e Eva, a pergunta é o que nós deveríamos fazer nesse dia, que não tem como propósito original uma interrupção de um trabalho desgastante. O guia traz algumas respostas, eu vou destacar três aqui, mas durante estudo particular haveram outras respostas aqui nessa semana, mas a lição destaca que é um dia de lembrar de quem Deus é e da sua criação. E hoje em dia, se a gente não parar para fazer isso, a gente esquece com facilidade. E esse lembrar envolve adoração, envolve ir à igreja, envolve várias dinâmicas. É um dia de nós agradecermos, quando a gente para para contemplar a nossa família, pensarmos na semana que passou, como Deus cuidou da nossa vida, da saúde. A gente está num momento complexo da humanidade, como o Adão mencionou. Então é um dia de agradecer, de celebrar coisas que na semana a gente não para para pensar. Uma última questão que hoje é apropriado, o descanso, mas não na perspectiva de deixar de fazer tarefas, mas de mudar o foco da nossa preocupação. A gente tem seis dias onde nós pensamos no sustento, a gente pensa nos desafios, a gente pensa em tanta coisa que o sábado nos dá a chance de mudar o foco. Isso traz paz, a calma, é muita coisa para se fazer nesse dia que Deus estabeleceu ali no começo. É verdade. Para você ver como nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que já conhecendo o futuro, já fez provisões para que nós tivéssemos um dia para relembrar da criação e do nosso Criador. Gilson, nós sabemos que Deus, obviamente, quando Ele criou o mundo, Ele já criou um mundo todo preparado para os seres que iriam entrar nesse mundo. E a gente vê que Deus, em cada aspecto, em cada milímetro da criação, Ele pôs o seu dedo sempre providenciando tudo aquilo que Ele sabia que o homem iria precisar. E uma das coisas que a lição traz é justamente sobre o perigo do cansaço emocional e ele menciona Baruch, que era o escriba de Jeremias, que passou por um cansaço emocional e psicológico muito forte. Que mensagem você acredita que a lição queria passar para a gente acerca da preocupação que Deus tem com a nossa saúde mental e emocional? Como já falaram, a gente está em um ponto da história onde a gente está cheio de informações, violência, as mídias todas nos fazem voltar e ficar pensando em coisas. A gente fala assim, antigamente que era bom, não tinha todas essas coisas. Será? Baruch aqui mostrou que ele estava estressado do mesmo jeito, estava cansado. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor e estou cansado de meu gemer. Então, ou seja, ele estava sofrendo e a gente vê que não era um sofrimento só momentâneo e passageiro. E hoje em dia a gente tem um nome para isso, o estresse crônico, que chama burnout, síndrome de burnout. Ou seja, aquele indivíduo que fica constantemente sobre tensão, sobre estresse. Então, chega no momento que ele tem o cansaço de alma, a sua energia emocional, tudo vai acabando. Então, essa energia vai se esgotando pelo constante contato de alguma coisa que seja estressante. Então, isso foi nos dado o exemplo e Deus pessoalmente mandou um recado para Baruch. Ô, você acha que está ruim? Olha para mim. Olha o que eu vou ter que fazer. Vou ter que destruir um povo, vou ter que reconstruir, vou ter que conduzir esse povo. Eu sempre falo, se você acha que você está sofrendo, se você acha que você é o pior, o mais sofredor das pessoas, que ninguém tem mais sofrimento do que você, olha para a cruz. Vamos dar uma olhadinha lá na cruz, o que aconteceu, né? Veja se você passaria por aquela angústia, por aquele sofrimento, pela aquela história toda e sairia ileso como Cristo saiu. Então, o que quer dizer isso? Ah, eu não me importo com o seu sofrimento que eu sofro mais? Não, é exatamente o contrário. Eu sei o que você está passando. Eu tenho perfeita ciência e entendimento daquilo que você está passando, né? Cristo depois veio passar, sofreu na pele essas coisas também. Então, mesmo que a pessoa esteja com Cristo, mesmo que ela esteja executando uma obra de Deus, mesmo que ela esteja na igreja pregando, falando, isso às vezes não exime ela de sofrer, de passar por períodos difíceis. Mas Deus aqui falou assim, olha, eu vou te dar o quê? A sua vida. Não se preocupe, você vai viver. E muitas vezes a gente quer muito mais coisa quando o essencial é viver. Nós estamos passando, né, saindo, espero em Deus, saindo de uma fase em que muitos entenderam que correram atrás de muitas coisas, mas o essencial era viver. Principalmente que nesta pandemia todos nós sofremos de alguma forma algumas perdas bem pesadas, outros de amigos queridos, outros da sua sanidade mental, emocional, mas todos nós perdemos. E todos, eu espero que todos tenham chegado a essa conclusão. O essencial é viver, é a saúde, né? E as outras coisas são outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Se você não aprendeu isso, pelo menos nessa pandemia, ou ficou difícil agora, né? Então, o que a gente vai dizer? É o sofrimento aqui de Baruch. Cristo falou assim, ó, Deus falou, ó, tudo bem. Um recadinho para você. Você acha que está difícil? Para mim também está muito. Para os outros está pior, quem sabe. Mas a sua vida, eu te garanto. E muitos e muitos, neste atual estado da humanidade, queriam ter pelo menos essa garantia e não tiveram. É verdade. Bom, que Deus nos ajude, né? A conseguir superar essa fase tão difícil. Mas, sabendo também, que daqui para frente, só vai piorar, né? É uma notícia boa. De certa forma, sim. É. O bom é que quanto pior ficar, melhor. Porque daí quer dizer que Jesus está mais perto de voltar, né? Para nos buscar. Mas a gente sabe que Deus se preocupa conosco, né? E Ele quer, mesmo nesse mundo de pecado, Ele quer garantir o nosso bem-estar. E aí Ele deixa na Bíblia, né? Na sua palavra, dicas de como viver de maneira melhor e de maneira saudável. E Ele também pontua aquilo que é importante. Então, nós sabemos que o hebraico é uma língua extremamente rica. E muitas vezes, o hebraico possui vários termos para falar de uma mesma palavra. Termos que trazem significados, às vezes, um pouquinho diferentes para enriquecer a linguagem. Então, Dalma, eu queria falar com você, porque, dado a importância que Deus dá para o descanso, não poderia ser diferente com a palavra descanso, né? O que você podia falar para a gente do aparecimento dessa palavra no Antigo Testamento? É interessante que o articulista, né? O mentor da lição vai trazer aqui agora, nesse dia, algumas coisas que tem no Antigo Testamento referente a isso. E Ele vai trazer isso logo no início, para que a gente possa aprender com vários modelos de descanso e o que significaria cada um desses, para que a gente possa aprofundar. A gente percebe que a gente tem o verbo shabat, né? Que é traduzido para parar de trabalhar e descansar ou tirar férias. E aí a gente tem um exemplo de que? De faraó. O faraó trabalhava muito, né? E reclamando do povo. É um homem ocioso daquele, reclamando do povo, dizendo que eles queriam parar, ou seja, enfim, traz nesse momento ali. A gente tem também uma palavra chamada nuak, que é um sentido de repousar, e ela vem naquele momento em que o espírito de Eliseu repousa sobre Elias, né? Ao contrário, né? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, essa palavra nuak também ele vai trazer essa informação. Ainda tem uma palavra que ele traz ainda no Antigo Testamento, chacoate, né? Que quer ficar quieto, né? Parar. E esse chacoate tem muito a ver com a paz. E ele veio no momento em que o povo havia passado por aquele deserto e eles teriam um repouso do quê? De guerra. Eles não tinham mais que enfrentar alguma coisa e essa palavra veio para isso. Mais uma outra palavra que se refere ao próprio verbo, né? Hagá. Que indica também descanso. E ele vem de uma sensação do verbo de Jeremias ali, usou bastante ele, né? Que é um descanso de um exílio. Agora, tem uma que eu achei interessante que ele vai tratar aqui que tem a ver com a morte. É uma palavra pesada quando a gente vem falando ela, mas a gente percebe que o descanso dessa palavra, ela é chaca, chacá, né, pastor? Eu acho que pronuncia assim, chacá. E essa palavra tem a ver com o descanso de encerrar a vida. Então, a gente percebe que nesse mundo, às vezes, isso é um repouso. Porque tem pessoas que passam por situações tão delicadas que aquela morte, né, passa a ser um repouso. Às vezes você vê um parente seu numa situação tão delicada na cama, já está com seus 90 anos e alguma coisa assim, e isso vem. Então, a gente tem esses vários modelos de descanso e ele vai trazer isso para que, ao longo do trimestre, a gente possa explorar esse tipo de descanso, né? Interessante, Dalmo. Nessa última palavra que você mencionou, não é o foco da lição, mas já até uma ilustração para aquilo que é a morte, né? A morte, de acordo com essa palavra que é usada para descanso, a mesma palavra que é usada aqui para descanso, para dormir, é usada em Samuel 2, 7 a 12, que é o texto que a lição aqui traz como exemplo, para o descanso, a morte do rei. Então, também a lição deixa aqui uma outra explicação interessante, que a morte é como alguém que vai dormir. Então, quem dorme não se preocupa, ele não tem consciência do que está acontecendo à volta dele e não deixa de ser um descanso também, no sentido de preocupação e envolvimento com tudo que acontece nessa terra, né? Então, é legal que faz o link com um outro assunto interessante de se estudar, né? Apesar de ser pesado na hora de falar, mas a gente percebe agora, ele vai trazer uma outra coisa, olha, também é um descanso. Sim, é verdade. E a morte faz parte da misericórdia de Deus, né? Muitas vezes a gente só vê a morte como se fosse uma punição pelo pecado. E, na verdade, a morte, ela é em parte, em grande parte, uma demonstração da misericórdia de Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, ele retirou a árvore da vida, do jardim, justamente para que eles não comessem da árvore e se tornassem eternos pecadores. Por quê? Porque Deus sabe que o pecado nada mais traz do que infelicidade, destruição e ruína. Então, em parte, querendo ser misericordioso para com os pecadores, Deus trouxe a morte, que é justamente, como vocês falaram, em muitos casos, um descanso da vida, da dureza da vida, às vezes de uma doença, desse mundo de preocupações e de tarefas intermináveis e de estresse. Então, em tudo, Deus é bom. E em tudo, dá glórias. A gente, às vezes, não entende porque a gente não quer perder uma pessoa. Até porque, para nós, a morte é uma coisa estranha. Os seres humanos não foram feitos para morrer. O ser humano foi feito para viver. Então, para nós, por mais que seja uma coisa natural, pregada como natural no mundo, é uma coisa estranha para nós. Mas, mesmo sendo uma coisa desagradável para nós e estranha, até porque não era o plano original de Deus, é uma ferramenta que Deus usa para, mais uma vez, manifestar a sua misericórdia e o seu amor. E é interessante, né? Quantas palavras a gente tem para representar uma única palavra do português, que é a palavra descanso. E aí, o Dalmo comentou com a gente algumas palavras trazidas no Antigo Testamento, que falavam sobre descanso. E eu queria, então, pedir para o pastor Samuel falar para nós sobre o descanso, as palavras que representam a palavra descanso no Novo Testamento. A lição, ela traz aqui vários exemplos, como o Dalmo citou o Antigo Testamento do Novo. Eu vou citar as palavras aqui, mas, em um conjunto, elas falam mais do que separadas. A lição começa com a palavra anapaú, que é o descanso físico. E é o descanso que a gente mais facilmente percebe. Então, quando a gente interrompe uma atividade, quando a gente repousa, a gente revigora as nossas forças. E uma lembrança de um verso que fala sobre isso na Bíblia, é quando Jesus mesmo recomenda que os discípulos dele fossem dormir. Então, Jesus, ao falar de descanso, ele também fala do descanso físico. A primeira palavra que é descrita aqui, a segunda, é eisexasso. Não sei se é a melhor maneira aqui de pronunciar. Alguém poderia me corrigir depois com mais propriedade, mas essa palavra tem duas dimensões. Eu vou citar a primeira e a última mais para o final, mas a primeira é o descanso do sábado mesmo. Aquele descanso que a gente conhece relacionado ao sétimo dia da criação, mas ela também tem que ver com o descanso emocional. Atos 11 e 18, traz aqui uma conotação de alguém que fica tranquilo quando uma situação é resolvida. Então, não é um descanso de trabalho, um descanso de corpo cansado, mas é um descanso psicológico. Isso é essencial. O Gilson falou que no mundo que a gente vive, isso talvez seja até mais importante. E Hebreus 4, 4, para mim esse é o mais interessante, eu vou depois fazer uma ligação com todas elas a partir desse verso, mas tem a ver com o descanso espiritual. Nesse texto aqui é dito que ainda falta um descanso, ainda resta um descanso para o povo de Deus, e esse descanso é o descanso da graça, de interromper a busca pela salvação por aquilo que eu faço, mas o descanso da graça de Cristo que me faz ficar em paz quanto a minha salvação. Mas como eu falei, juntando tudo aqui, o que a gente pode perceber? Que a Bíblia, ela apresenta o descanso em todas as perspectivas que a gente precisa. O descanso físico, o descanso emocional e mental, como eu citei ali em Atos 18, o descanso do sábado, que tem a ver com vários desses, e por último, o descanso espiritual. Eu queria só fazer aqui, como eu falei, uma comparação entre elas, para o descanso físico, a gente não precisaria necessariamente de conhecer a Bíblia. O esgotamento já nos lembraria, você precisa. Para o descanso emocional, também não. Todos nós temos problemas, a gente tem dificuldades familiares, de relacionamento, isso cansa a gente. Individuais, a gente tem as nossas lutas, isso cansa a nossa caminhada solitária também. Esses, a gente até pode buscar alguma solução parcial no que a gente tem disponível. Agora, quando a gente fala do descanso espiritual, esse ninguém consegue sozinho. Esse não tem como resolver. E esse dá a base para os outros serem mais profundos. Por isso que Hebreus 4, 4, quando fala que falta um descanso para o povo do Senhor, a graça me faz ter uma mente mais tranquila. A graça me faz trabalhar com uma perspectiva não só do ganho material. Isso muda também o meu esforço. Então, eu queria destacar, entre as palavras, é que o descanso é completo, o que a Bíblia apresenta. Mas o espiritual dá a base para que os outros sejam mais profundos e façam mais sentido. É verdade. Para você ver, como a Bíblia é um texto tão rico, a gente lê, lê, lê. E eu, por exemplo, se a lição não falasse isso, eu nunca ia ter parado para pensar, até porque eu não leio hebraico. Então, eu não ia ter parado para pensar. Falar, nossa, essa palavra de descanso é para isso, essa palavra de descanso é para aquilo e tal. E é muito interessante. Você vê Deus se preocupando com cada uma das esferas nas quais o ser humano está inserido. Então, o descanso físico para o corpo, o descanso mental, o descanso espiritual. Então, Deus se preocupando com as suas criaturas sempre, sempre amando, sempre cuidando. E ainda nesse tema do descanso, a lição traz a história de Caim, que após assassinar o seu irmão Abel, porque a sua oferta não havia sido aceita pelo Senhor, a de Abel sim, e ele se enfureceu, levantou a mão contra o seu irmão, matou o irmão. A lição e a Bíblia mencionam que Caim virou fugitivo em terra estranha. Gilson, por que você acha que a lição trouxe a história de Caim dentro de todo esse contexto que a gente está falando aqui do descanso? Caim tem uma história interessante. Ele nasceu, podemos dizer, num lar perfeito. Tinha pecado, mas era assim. Ainda estavam num lugar perto do paraíso. não tinha todas as possibilidades do engano e do erro que nós temos hoje, porque hoje em dia parece que tudo conspira contra a palavra de Deus. Toda a vida, nas suas nuances, todas conspiram. Ele está ali, num lugar bonito. E Deus pediu uma coisa simples. Vamos fazer uma oferta. E aqui, então, ele já começou a mostrar que o distanciamento de Deus se deu sempre por causa do homem. Agradou-se Deus da oferta de Abel, mas não se agradou de Caim. Por quê? Muitas vezes acham assim, ah, não, porque tinha que ser um carneiro, não podia ser as frutas, as coisas. Será? Eu acho que Deus vai muito além disso. Então, ali era uma oferta que não expressava arrependimento pelos seus pecados. Era uma oferta de autossuficiência. Está aqui, Senhor. A melhor coisa que eu tenho para te dar. Isso é o melhor de mim. Entende? Não é assim, ó, Senhor, eu sou pecador. Tenha piedade de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Então, esta dádiva, ele fez, não com o intuito de se humilhar perante Deus, mas no intuito de mostrar aquilo que ele era, o que ele tinha de melhor. Isso ele poderia fazer. Isso faz parte do jogo. É o livre-arbítrio. A gente escolhe que oferta dar a Deus. Essa que é a lição. Nós escolhemos que oferta dar a Deus. Isso faz parte do livre-arbítrio. O plantar, eu planto o que eu quiser. Esse é o meu livre-arbítrio. Agora, a justiça de Deus é que você vai colher aquilo que você plantou. Não vai ter diferença, não. Então, aí a gente começa a notar o trato que Deus faz para com o homem. Respeitando o livre-arbítrio, você vai colher aquilo que você plantou. O problema é que hoje em dia eu quero plantar uva brava, e quero colher a coisa boa. Ah, mas o Senhor é bom. Ele não vai fazer comigo nada de mal. A bondade do Senhor é eterna. Espera aí, mas você fez o que era mal? Você quer colher o quê? A culpa, daí vem o vitimismo. Ah, Senhor, o que dizia Caim ali? Versos 14 e 16, do Gênesis, Gênesis capítulo 4, 14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ué, foi Deus que lançou ele da face da terra? Não. Ele estava colhendo o que ele plantou. Ele escolheu assim. Ele escolheu esse caminho. Então, começa aquele vitimismo. Eu sou vítima da condição da sociedade. Eu sou vítima de uma série de coisas. Não, você que plantou isso. Grande parte dos nossos sofrimentos, ou quem sabe a maior parte dos nossos sofrimentos, fomos nós que plantamos em algum momento. Foram as escolhas erradas que a gente fez. Talvez, não diretamente eu, mas parentes, pais, pessoas. A gente sofre um pouco pelos outros também. Mas a grande parte são sofrimentos da minha escolha. E nós temos que ter sempre em mente Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, para mim, é matador. Para aquelas pessoas que ficam reclamando, que elas sofrem. O que diz aqui? Deuteronômio 28, diz as bênçãos decorrentes da obediência. Começa. Se atenderes a minha voz, o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançará todas essas bênçãos. Aí ele começa uma série de bênçãos. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito fruto teu vente, bendito os teus cestos, bendito quando entrares, quando saíres. Aí vem um monte de bendições. Aí daqui a pouco agora, vem, mas, se você não obedecer, daí vem o dobro de maldição aqui. As pessoas só querem bênçãos. Então eles transformaram Deus no seu refém. Deus tem que ser bom para mim. Eu tenho que ter prosperidade, porque se ele é bom, por que vai acontecer coisa ruim? E se eu fiz alguma coisa, a culpa não é minha. Foi o que Caim fez, a culpa não é minha. Vou ser lançado, a culpa é do outro. Não foi desde sempre assim? Ah não, a culpa foi o Adão, a Eva, a mulher que tu me deste. A Eva falou assim, não, mas foi a serpente, me enganou. Ninguém tem culpa. Não é bem assim. Então, os nossos sofrimentos, o nosso cansaço, muitas vezes são opções nossas. Nós escolhemos. Tem esse tal de livre-arbítrio, que todo mundo gosta quando quer, mas não quer sofrer a consequência da sua escolha. Então, planta o que quer, mas você vai colher o que você plantou. É verdade. E é incrível, como a desobediência, as leis de Deus, provoca o oposto do descanso, que é justamente a inquietude, o desespero. Você vê que Caim, assim que ele quebrou um dos mandamentos do Senhor, que era o não matarás, porque a gente sabe que a lei de Deus faz parte do próprio Deus desde o início, então ela não simplesmente apareceu, ah, Deus resolveu fazer no Sinai e entregar para o pessoal. Não. As leis de Deus já estavam em vigência desde a criação do mundo. E eles tinham conhecimento disso. Então, você vê que assim que Caim quebra um dos mandamentos, levanta a mão contra o sermão e mata, ele já começa imediatamente a sofrer as consequências do pecado. que a primeira consequência é justamente o afastamento do homem de Deus. E aí esse afastamento traz todo esse desespero, toda essa coisa, essa inquietude. E aí ele passou o resto da vida dele fugindo de uma terra para outra. Mas assim, eu achei a lição dessa semana um bálsamo. Foi uma lição muito boa, muito inspiradora. É um tema extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. e agora para a gente ir caminhar para o encerramento da nossa lição, eu gostaria de pedir então para o Dalmo passar para a gente quais são os pontos que ele achou que foram os pontos mais importantes da lição dessa semana que os nossos professores e alunos deveriam levar em mente nos seus corações e nas suas mentes. O mentor da lição ainda traz para a gente explorar, professor, é uma questão da nossa vida agitada nas atividades que a gente tem no próprio sábado. Que às vezes a gente acumula tantas atividades, assim como o fariseu acumulava, e essas atividades estavam, na verdade, tirando o foco do descanso. E aí se a gente olhar friamente, a gente pode voltar e analisar a criação. O pastor já comentou aqui. O que aconteceu na criação? Deus termina a semana e faz um descanso. Deus estava cansado. Deus estava cansado. Adão estava cansado. Então, essa questão de descanso, e é o que vem aqui, descanso em Cristo, isso é a primeira de várias dicas que a lição vai trazer para a gente. O descanso em Cristo tem muito a ver com o espiritual. Porque naquele primeiro dia de Deus, ele não estava cansado, porque Deus não se cansa, e ele descansa. Adão não estava cansado, e ele descansa. Em que que ele descansou? Na presença de Deus, Jéssica. E aquilo é que trouxe para ele o descanso. E a gente tem que tomar cuidado com que as nossas atividades não se torne um motivo de salvação. Isso aí, Dalma. É verdade, você está certo. Nós temos que lembrar sempre que as obras não trazem salvação. Se fosse assim, nós poderíamos comprar a salvação com as nossas boas obras. E isso não é verdade. Nós sabemos que o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Mas as obras são extremamente necessárias, porque elas são uma manifestação de um coração que foi convertido. Porque a pessoa aceitou a salvação pela graça que Deus trouxe para nós. Bom, a lição dessa semana foi maravilhosa. Foi uma bênção muito grande para mim, para todos nós aqui. eu tenho certeza que foi uma bênção muito grande para você também. Então, eu gostaria agora de pedir para podermos encerrar para o Gilson fazer uma oração para nós. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, agradecemos-te mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, meditando e aprendendo a descansar no Senhor. de todas as nossas dificuldades, ansiedades, do nosso cansaço físico e espiritual, do cansaço desse mundo e de todas as formas diferentes de cansaço. Porque sabemos que só em ti há real valor, há real descanso, há real felicidade. Ajuda-nos a aprendermos essas lições e que cada aluno, cada professor possa também passar para os seus amigos toda essa graça que tens, todo esse maravilhoso amor com que nos conduziste até aqui. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. E com isso nós encerramos a nossa lição número um desse novíssimo trimestre. Não se esqueça de tirar uma selfie sua ou pedir para alguém tirar uma foto sua assistindo a gente, nos acompanhando aqui na classe dos professores. Não se esqueça também de postar essa foto no seu Instagram e marcar o Instagram da nossa igreja, o Adventistas Lago Sul. Nós queremos conhecer você e queremos repostar a foto que você vai compartilhar nos acompanhando. Fiquem com Deus e até a nossa próxima classe dos professores. e até a nossa próxima e até a nossa próxima